O boletim do Observatório Covid-19, Fiocruz, divulgado nesta quarta-feira, dia 17 de novembro, destaca que a doença ainda representa um grande desafio. A nova edição reforça a preocupação com o retorno nos últimos dias de medidas restritivas em diversos locais da Europa. O aumento do número de casos e mortes ocorre principalmente nos países em que a cobertura vacinal não vem progredindo. No Brasil, até o momento, os dados monitorados pelo Observatório apontam a manutenção das tendências de queda dos indicadores como novos casos de Covid-19, óbitos e taxas de ocupação de leitos relacionados à transmissão da doença. A atual situação desses países europeus tem servido de alerta para a questão do avanço da vacinação nessas nações em que parcelas da população não vacinada vêm apresentando um alto número de casos de Covid-19. O Brasil tem hoje cerca de 60% da população com esquema vacinal completo, com uma estimativa de 1,15 óbitos por milhão de habitantes, segundo dados disponíveis no Our World in Data. Entretanto, países como a Áustria, Lituânia e Alemanha, com percentuais maiores da população vacinada, vêm não só enfrentando um grande crescimento de internações, principalmente entre os não vacinados, mas também no indicador de óbitos por milhão de habitantes, que se encontra em 2,23 para a Alemanha, 4 para a Áustria e 10,62 para a Lituânia. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.